Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Hoje venho trazer para vocês aqui um vídeo diferente, vou responder diretamente aqui na minha página aqui no YouTube, do canal do YouTube, onde levo meu nome, Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal, até para conhecer um pouco do meu trabalho, o suporte ao aluno que eu dou, as respostas que a gente vai passando e hoje eu vou fazer respostas aqui diretamente aqui, lendo aqui para vocês e já respondendo. Ao fundo, acho que vocês estão ouvindo, acho que é uma impressora trabalhando, eu vou virar um pouquinho aqui a filmadora aqui, para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, estou aqui imprimindo material de estudo, minha apostila, já tenho algumas apostilas aqui impressas, para vocês conhecerem o processo de criação, já tenho aqui três apostilas impressas, eu tenho curso agora no final de semana, amanhã, amanhã é sábado, amanhã é dia 8, estou gravando agora dia 7 de fevereiro, então amanhã, dia 8 de fevereiro, tem o curso presencial lá no espaço terapêutico. Então, estou preparando o material e já deixar algumas apostilas impressas, tem o pessoal que está comprando, o pessoal faz questão de ter o material impresso, então a gente acaba entregando esse material em qualquer região do país, até fora, tem pessoas que moram fora do país, que acabam também comprando, que querem o material, então a gente vai mantendo o material impresso, e eu vou responder aqui para vocês, algumas questões aqui são comentários, né, e algumas questões são perguntas, então vamos lá, começando aqui pela Simone Souza, Simone lá de Paranaíta, né, então, oi Simone, ela diz assim, tô babona aqui, fibromialgia aqui não, então ela está comentando sobre esse vídeo aqui, que a Rosana deu um depoimento bastante bacana, interessante, e a Rosana, o primeiro contato comigo, né, foi primeiro com a Simone, que a Rosana viu o trabalho dela, enfim, assistam esse vídeo aqui que vocês vão ter bastante informação, a Rosana, ela tinha fibromialgia, passou pelo tratamento, depois do tratamento, ela se encantou tanto com a reflexologia, que ela se tornou minha aluna, e aqui é a foto, né, do dia da certificação dela, a Rosana fez apenas duas sessões comigo de reflexoterapia, e se livrou da fibromialgia, tá, eu vou dar um joinha aqui para a Simone, e aí depois eu escrevo alguma coisa para ela, só para adiantar, para a gente não se alongar muito aqui, depois eu respondo, eu vou digitar alguma coisa para você, viu Simone? Aí mais uma vez a Simone aqui abaixo, né, vou subindo aqui, opa, a Simone dizendo mais uma vez aqui, é, parabéns Roberto, tenho, deixa eu ver se eu consigo deixar negrito aqui, ah, legal, ficou negrito, dá para vocês identificar onde eu estou, parabéns Roberto, tenho uma saudade das aulas no Messenger, incrível esse novo método, Deus abençoe cada dia mais, sua vida, essa preocupação com seus alunos, e o seu, é o seu grande diferencial. Obrigado Simone, vou deixar mais um joinha aqui, depois eu escrevo alguma coisa para você, tá Simone? Então, a Simone, ela está comentando sobre esse vídeo aqui, ó, se alguém ainda não assistiu aqui no canal, dá uma clicada nesse vídeo aqui, eu conto um pouco da minha história, é um vídeo, tem uma hora, uma hora e tanto já, uma hora e 15, 20 de vídeo, né, falo, nossa Roberto, que vídeo comprido, mas assista esse vídeo, que não é só a minha história ali, eu faço a leitura deste, é, é uma apostila que eu, que eu, que eu fiz até para eu poder me orientar sobre tudo que eu ia falar, né, mas, ah, eu vou contando a minha história, e também passando conteúdo para vocês, né, não é só falar do Roberto esse vídeo, esse vídeo eu falo sobre a minha história, e conto sobre o meu trabalho, e dou já, dentro do vídeo, tenho dicas importantíssimas, tem sacadas nesse vídeo, que é super legal, super interessante, então, assistam este vídeo, é muito legal, e obrigado Simone, pela, pelo seu comentário, né, então, a Simone, ela comenta aqui sobre o Messenger, né, sobre o Messenger, que lá no começo, no começo das aulas, eu fazia aulas no Messenger, por salas de videoconferência, essas aulas vão, elas voltarão, num módulo totalmente reformulado, né, que são Masterclass, são aulas bem específicas, né, que a gente vai fazer com grupos bem específicos, para quem está comprando o curso, o curso tem bônus, né, são três Masterclass, para quem compra o curso, tem, ganha três Masterclass de cada curso que comprar, tá bem, tá bem, até nesse vídeo aqui da minha história, eu comento bastante sobre isso, vamos ver um outro comentário aqui, até uma outra, uma outra colega, a Márcia Helena, ela comentou aqui, ah, está bem, tá bom, cada dia, vou aprendendo mais, né, a Marcelena, eu não tenho um contato muito direto com ela, não, até não tenho foto dela aqui, mas ela comenta sobre esse vídeo, esse vídeo aqui é um dos primeiros vídeos que eu fiz, né, tá aqui no canal no YouTube, mas é um vídeo muito interessante, que eu falo sobre a fibromialgia, falo sobre cromoterapia, e como a reflexologia pode ajudar na fibromialgia, é muito fantástico esse vídeo, muitas dicas também, tá bem, obrigado Márcia pelo seu comentário, já tinha deixado um joinha aqui, deixa eu ver se eu deixo o joinha, coloquei mais um joinha só para eu marcar aqui, que eu já li o seu comentário. um outro colega aqui, Deco, Deco de BH, BH, né, Belo Horizonte, né, Mineiro, também está comentando sobre esse vídeo que a Simone já comentou acima, ele está dizendo assim, deixa eu deixar a negrita aqui, ele pergunta, tem como trabalhar a labirintite também através da reflexologia, como você faz na fibromialgia, sim, Deco, tem sim, deixa eu ver se eu consigo colocar o pezinho aqui na frente da tela, hoje eu não vou aparecer, hoje só vai aparecer a tela e os pontos, né, então labirintite são pontos da cabeça, né, então lembrando no vídeo que eu já coloquei para vocês, cabeça são os dedos, nós trabalhamos a parte da cabeça nos dedos, e labirintite é a parte do labirinto, né, do ouvido, sinos, nariz, e provavelmente também tem questões de pressão, talvez a pressão está subindo um pouquinho, isso tudo colabora para a, desculpa, para a labirintite, então no caso ouvido, área de ouvido, sinos e nariz, a gente trabalha debaixo do dedinho e debaixo do vizinho, do dedo vizinho, toda a extensão aqui apertando e soltando, apertando e soltando, você trabalha a questão de ouvido, sinos e nariz, debaixo do dedinho e debaixo do dedo vizinho, tá bom, debaixo desses dois dedos, você trabalha, além de fazer trabalho em plexo solar, fazer trabalho em plexo solar, esse pé aqui é o pé direito, né, isso, e também trabalhar o fígado, porque se a pessoa está com labirintite e se talvez está com pressão alta, é, talvez a pessoa está um pouco aí estressada animais, né, um pouco irritada, então na medicina tradicional chinesa, eu trabalho bastante a questão do fogo do fígado, então trabalhar o fígado, esse vermelho aqui é o fígado, né, trabalhar plexo solar, fazer timo, faz todos os pontos da cabeça e também trabalha debaixo desses dois dedos aqui, que é a área do ouvido, dos sinos e nariz, eu acredito que nessa, nesse protocolo mais enxuto, né, você consegue já algum resultado muito positivo, como todos sabem, eu gosto de trabalhar o pé inteiro, todo protocolo de massagem, eu não fico só na queixa do cliente, eu faço a queixa do cliente e também trabalha o pé inteiro, então pro deco de BH, deco, faça o pé inteiro, massageie o pé inteiro, porém, dê mais atenção a plexo solar, timo, né, fígado, todos os pontos da cabeça, né, trabalha o pontinho de cima também, toda a pontinha dos dedos e principalmente debaixo do dedinho e debaixo do vizinho, aí me dá um retorno, viu, deco, se deu resultado que a gente comenta aqui depois também, brigadão, deixa eu dar um joinha pra ele aqui, só pra eu marcar que eu já respondi, pelo menos em vídeo, né, depois eu coloco uma resposta escrita, né, se eu for digitar agora, a gente vai tomar bastante tempo, vamos baixar aqui, vamos olhar aqui, a Ednésia Matos, ela deixou o e-mail dela, né, parabéns pelas suas aulas, Ednésia, Ednésia, desculpa, Ednésia Matos, brigado, ela tá comentando sobre esse vídeo aqui, que é aula grátis de reflexologia, massagistas, massoterapeuta, é uma oportunidade incrível de trabalho, a reflexologia, quem está fazendo o curso, né, está buscando qualificação, sabe que a renda mínima por dia, se você fizer um cliente por dia, cobrando no mínimo 50 reais, ao longo de um mês, você brincando, você faz mil reais, então pra quem vai fazer reflexologia, muito tranquilamente, não vai fazer só um cliente por dia, vai ter de dois, três clientes, logo no começo, quando iniciar o trabalho, com certeza, tendo dedicação e empenho, você vai ter pelo menos aí de dois a três clientes por dia, logo no começo, então existe uma continha básica, se você tiver, cada cliente, se você cobrar 50 reais, então se você tiver uma média de um cliente por dia ao longo do mês, então no mínimo mil reais você vai fazer, e assim sucessivamente, se você tiver uma média de dois clientes por dia, você faz dois mil reais por mês, e assim por diante, ah, eu tenho uma média aí de quatro clientes por dia, então na média você ao longo do mês vai faturar quatro mil reais, é uma conta bem assim resumida, tá bem? Deixa eu deixar um joinha nesse comentário aqui da Ednésia, que eu já respondi por vídeo, ela deixa, ah, ela deixou mais dois comentários aqui, vamos comentar os dois comentários da Ednésia, vamos só grifar aqui, ó, pra marcar que é esse comentário que nós vamos conversar, ela disse assim, lindo esse depoimento, você é um ótimo profissional, você merece esse depoimento, um dia vou fazer seu curso, opa, que legal Ednésia, fico muito contente que você possa vir fazer meu curso, tem a possibilidade de fazer o curso online, a grande maioria das pessoas que fazem curso comigo estão no online, por quê? Porque é mais fácil, é mais prático, né, tem muito mais pessoas morando fora de Sorocaba do que dentro de Sorocaba, então, tem alunos do Brasil inteiro fazendo curso online e dá muito resultado, muito, 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 continuando aqui o comentário, ela disse assim, achei maravilhoso, atendo com reflexologia e suas aulas só me trouxe mais conhecimento, poxa, que bacana, fico muito contente, viu Ednésia? Como digo, nada nessa vida acontece por acaso, Deus coloca pessoas como você em nossos caminhos, gratidão, namastê, poxa, Ednésia, brigadão, deixa eu fazer o sinal do namastê aqui, namastê, a gente faz assim, né, namastê, junta as mãos e namastê, e traz a mão para o peito, ou seja, namastê, o Deus que vive em mim, saúda o Deus que vive em você, como o Deus é único, né, existem N nomenclaturas para Deus, né, então, a minha, então, em resumo, namastê quer dizer, no meu modo de ver, que namastê é algo que nós encontramos no reiki, né, então, namastê é o que que vem a ser, a essência divina que vive em mim, saúda a essência divina que reside em você, ou seja, somos seres vindos de um único, de uma única energia superior, alguns chamam de Deus, outros chamam de Jeová, outros chamam de N nomenclaturas, mas o meu modo de ver, a energia é única, o importante é nós termos uma, uma fonte de direcionamento, tá, dá um joinha aqui para a Ednésia, obrigado seu comentário, viu, Ednésia, depois eu deixo algo escrito para você também, só não vou deixar agora, senão vai tomar muito tempo para ficar digitando, a Ednésia continua outro comentário, oxe, a Ednésia comentou bastante, obrigado, Ednésia, vamos ver esse outro comentário dela, vamos grifar aqui e comentar esse comentário, ela disse assim, viu, Ednésia, comenta, qual é a sua cidade, não sei se nos comentários abaixo você diz de qual cidade você é, mas diz aí de qual cidade você fala, se sinta realmente orgulhoso, ela está comentando sobre esse vídeo aqui, ó, ah, esse vídeo aqui, ó, é a vigésima aula gratuita, grátis, da minha apostila, sabe essa apostila que eu estou imprimindo, que eu mostrei para vocês, e ó, escutem o som da impressora, tá, eu estou imprimindo, eu não vou tirar o celular do local, eu estou imprimindo a minha apostila, que amanhã eu tenho o curso presencial, então está a apostila aqui, né, então, daqui a pouco vai encadernar, dá muito trabalho fazer tudo isso que eu faço para vocês, então amanhã eu tenho curso presencial, e a apostila faz parte do curso presencial e também do curso online, então no curso online, por isso que eu falei, a grande vantagem do curso online é que vocês têm todo esse material disponível para vocês, então tudo que eu vou fazer no curso presencial já está gravado no curso online, então a vigésima segunda aula, essa vigésima segunda aula foi, acho que foi a última aula, é, isso, foi a aula de encerramento do curso da apostila, né, foi a última gravação dessa apostila, dando uma parte que eu estou fazendo a gravação agora da apostila das dores emocionais, logo, logo, vai estar aí para vocês assistirem, então lá, sinta-se realmente orgulhoso, que Deus lhe dê muita sabedoria, saúde e muita prosperidade com bastante alunos e clientes, obrigado, Ednésia, estamos trabalhando para isso, tá, eu faço trabalho com muito gosto, gosto muito, mas eu preciso trabalhar, preciso receber pelo meu trabalho, então as pessoas que se aproximam, se encantem com a reflexologia, como eu sou um encantado pela reflexologia, as pessoas acabam se tornando alunos, alunas, né, e assim a gente vai tocando nossa vida, espero que você em algum momento possa ser minha aluna também, tá, dá um joinha para ela nesse comentário, a Ednésia comentou aqui abaixo, é, desculpa, ela falou assim, só faltou a aula 17, não consigo localizar, o Ednésia, eu só não vou clicar aqui para sair da tela, senão depois eu vou me perder, dá uma olhadinha nas aulas, que todas as aulas, elas têm um número, eu coloquei o número, no caso isso aqui é 22ª, mas eu agradeço o seu comentário, eu vou dar uma olhadinha nos cards, né, porque esse aqui é o card da aula, de repente no card da aula, eu me esqueci de colocar o número 17 aqui, tá, mas eu vou dar uma olhada, e se o card não tiver 17ª aula, eu vou colocar, e obrigado pelo seu comentário, tá vendo pessoal, por isso que é importante vocês comentarem, que eu não sou perfeito, né, venho tentando melhorar, mas nem sempre eu acerto, de repente eu fiz o card, né, eu fiz esse card, que é a capa do vídeo, que é Thumbnail, né, isso aqui chama Thumbnail, de repente na Thumbnail, eu coloquei reflexologia, escrevi algumas coisas, coloquei alguma imagem, mas eu não coloquei 17ª aula, então a Ednésia deixou esse comentário, então depois eu vou dar uma olhada, na 17ª aula, se no Thumbnail não está aqui sinalizado, obrigado, Ednésia, esses comentários ajudam muito a gente, dá um joinha que eu já comentei, e vou olhar, aqui nós temos mais um comentário da Ednésia, ela comentou bastante, que legal pessoal, tá vendo que a Ednésia fez pelo menos uns 5, 6 comentários aqui, assistam os vídeos e comentem, é importante vocês comentarem, é legal eu ouvir o parabéns, eu fico muito contente de ouvir que as pessoas estão gostando, mas deixem o comentário também, e dê uma sugestão, faça uma crítica, né, uma crítica construtiva, olha Roberto, eu gostei do vídeo, mas eu não gostei muito, se você pudesse melhorar aqui ou ali, aí a gente vai melhorando, deixa uma dica para a gente aí, então vamos comentar aqui, ela disse assim, parabéns pelo seu lindo trabalho, em nos ensinar essas aulas, que para mim acrescentou muito, amei, olha legal, ela está comentando de novo sobre a 22ª aula, que é o encerramento, de novo, dessa apostila que eu estou imprimindo, né, essa apostila faz parte do curso presencial e do curso online, então quem faz o curso online, recebe esse material em PDF, recebe o arquivo dela, aí se quiser imprimir, você imprime, tá, ah, mas eu queria que você imprimisse e me mandasse, então para eu imprimir e mandar, tem um valor, então quem quiser essa apostila impressa, entregue na sua casa, eu posso fazer e posso mandar para você, mas para quem comprou o curso, esse material vai gratuito em PDF, vai o arquivo em PDF, deixar um joinha para a Ednésia aqui, obrigado Ednésia pelo seu comentário, de novo a Ednésia aqui comentando, um outro vídeo, né, vamos sinalizar aqui o comentário dela, opa, opa, isso, eu já me senti mal algumas vezes entrando em algum lugar ou trabalho de alguém, mas hoje me protejo mais, o que ela está comentando? Ela está comentando sobre esse vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui é a vigésima, vigésima primeira aula, vigésima primeira aula fala como você se proteger no seu dia a dia, no seu trabalho, é importante a gente se proteger no dia a dia do trabalho para que energias, né, do ambiente, energias negativas não nos comprometam, então ela está comentando sobre isso, eu estou com um olho aqui em você e um olho na apostila, que está sendo impressa, as folhas da impressora acabou, eu vou virar o celular um pouquinho para lá e vou mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho, está vendo lá, que acabou a folha, então eu acho que agora vocês vão me ver um pouquinho, tá, não sei se a minha imagem aparece para vocês, olá, vou pegar mais folhas aqui, vamos alimentar a impressora e continuar o trabalho, vou colocando aqui a folha, então é assim que o Roberto trabalha, vamos ver se ela vai puxar sozinha ou eu vou ter que fazer alguma ação aqui, ok? Olha lá, está puxando, legal, vamos voltar aqui para a aula. Isso, é um vídeo hoje mostrando o trabalho, o meu dia a dia aqui no meu escritório. Então hoje aqui eu estou no meu escritório em casa, não estou no meu escritório lá no espaço terapêutico. Lembra que eu comentei com vocês que eu vou me dedicar mais às aulas? Então eu estou ficando mais aqui na aula no meu escritório e estou atendendo menos no espaço terapêutico. Então vale comentar que lá na minha história, quem já viu o vídeo da minha história, eu estou até um pouquinho com uma dorzinha no coração assim porque eu estou deixando de atender no espaço terapêutico. Se eu estou aqui, eu não estou atendendo lá. Então uma coisa que eu gosto muito de fazer é atender meus clientes. Então eu estou me restringindo em atender, estou atendendo as pessoas que me procuram, eu vou atendendo, mas não estou mais fazendo aquela divulgação buscando captar novos clientes. justamente para me sobrar mais tempo para ficar mais aqui com vocês na aula, até para poder responder essas questões. Embora que esse questionamento foi feito aqui há um dia atrás, tem muitos questionamentos aqui no YouTube que estão aí de meses para trás, semanas para trás, e eu não tinha tempo de atender, de responder, porque justamente eu estava atendendo no espaço terapêutico. Então eu estou invertendo as situações, mas isso está me doendo, não atendendo no espaço terapêutico, porque eu gosto muito de atender. Enfim, a gente tem que fazer algumas opções, né? Mas vamos lá, eu vou continuar atendendo e vou ficar aqui com vocês. Vamos comentar mais uma, dar um joinha aqui para a Ednésia. Obrigado, Ednésia, no comentário. Ela deixou mais um comentário aqui, que é onde ela diz, são maravilhosos os seus vídeos, né? Ela comenta sobre este vídeo aqui. Este vídeo ainda é o vídeo da vigésima primeira aula, que é o vídeo da faxina energética. Eu coloco aqui, ó, cuide-se, cuide-se, cuide-se muito. Então você é terapeuta, você precisa aprender a se cuidar, né? Se você atende um cliente, o cliente sai super bem. Aí você já fica meio carregado, meio esquisito. Aí chegam outros clientes com outra questão, o cliente sai super bem e você vai acumulando a sujeira do cliente que vai ficando. Então existem formas, existem técnicas para você harmonizar o seu cliente e não pegar para você aquilo que ele trouxe. Então o meu curso tem esse diferencial também. Eu ensino vocês a como vocês se blindarem, como se vocês se harmonizarem. Então vocês estão vendo aqui o quanto é importante vocês comentarem nos vídeos, tá? E comentou, vai lá também, além de comentar, dá um compartilhar no vídeo, clique em compartilhar, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? E assim você recebe os materiais que a gente vai publicando, tá bem? Vamos comentar aqui, opa, uma outra colega aqui, a Raquel, vamos fazer assim, sinalizar, isso, a Raquel, a Raquel Brindariol Vales, a Raquel eu ainda não a conheço ainda, né? São muitas pessoas, mas obrigado Raquel por estar conosco aqui. Ela pergunta assim, como posso adquirir o mapa na sua apostila contém todos os pontos reflexos? Isso, eu vou pegar aqui uma página aqui da apostila que está impressa. Deixa eu pegar aqui, ó, vou pegar aqui da apostila, tá? Vou tirar aqui da apostila uma folha que está aqui dentro, são algumas folhas que estão aqui, ó, eu vou pegar aqui assim, ó, Ó, deixa eu tirar aqui, ó, está aqui no meio, na apostila, página 46, o pé esquerdo. Então, estou imprimindo a apostila, né? Então, o pé direito, esse aqui, opa, desculpa, estou encadernando, estou meio, tá, esse aqui é o pé esquerdo, tá? Aqui é a área plantar do pé esquerdo, na minha apostila tem os mapas também, área dorsal, né, outra área dorsal, o pé direito, é a folha que ficou aqui embaixo. Deixa eu ver se eu não bato aqui para não dar, não sair do lugar. O que é isso? Deixa eu pegar aqui, ó, isso aqui é do pé direito, tá bem? Então, na minha apostila tem o mapa, e eu também tenho o mapa para venda, né, para venda. Eu normalmente faço as gravações, quando eu faço um espaço terapêutico, agora tem que organizar a apostila, que ela ficou toda bagunçada. Opa, quando eu faço, gravo lá no espaço terapêutico, tem um mapa atrás de mim, aqui na minha casa também tem um outro mapa que é atrás de mim, né? E assim eu tenho o mapa também para vender. Então, a Raquel, eu diria assim para a Raquel, entre em contato pelo WhatsApp, né, manda uma mensagem, que no vídeo eu também deixo o meu contato. E assim você pode me pedir, fica bem mais prático. Mas na apostila ali, acabou mais uma apostila de imprimir, deixa eu virar para lá. Ó, a capa está lá. Então, eu vou dar um comando aqui para começar a imprimir de novo. Eu vou entrar aqui no arquivo, dar um CTRL P aqui, dar um ENTER, vai começar tudo de novo a imprimir. Então, a gente tira a apostila daqui da boca da impressora, vamos dar uma batidinha aqui, tá? Então, para vocês verem o quanto de trabalho dá fazer tudo isso. Não é pouco trabalho, não. Tá eu aqui, vamos aqui, ó. Já temos hoje quatro apostilas impressas. Ela está imprimindo, ela começa a imprimir pela última página, e aí vem, quando finaliza, é a capa. Vamos voltar aqui para a tela para continuar respondendo para vocês. Ah, aqui é a apostila no computador. Vamos voltar aqui no... Isso, onde a gente estava. Beleza? Tá bom, Raquel, eu tenho a apostila, tenho o mapa, você me pergunta, né? E já respondi para você. Dá um joinha aqui. E vamos para uma outra questão aqui. A Marcelena, ela disse assim, deixa eu sinalizar para ficar mais fácil. Eu faço no pé do meu marido, ele gostou, ele estava dormindo bem, não fiz mais. Eu posso continuar fazendo? Opa, bateu o pé aí, ó. Coisa da gente fazer o trabalho em casa. Ela disse, eu faço no pé do meu marido, ele gostou, ele estava dormindo bem, não fiz mais. Eu posso continuar fazendo? Sim, Márcia, o ideal da massagem, faz aí 20 minutos de um pé, depois você faz aí 20 minutos no outro pé, é o suficiente, tá? Para você e para todos aí, até coloquei aqui para ver o meu computador, as abas, né? Tanta coisa que eu estou fazendo ao mesmo tempo. E gravando aqui para vocês. Então faça a massagem no pé direito, depois faça a massagem no pé esquerdo, tá? Aí se a pessoa... O que acontece muito também no espaço terapêutico, enquanto eu estava atendendo, né? Tem clientes que dormem no atendimento, dorme, cochila, até ronca. É até gozado, o cliente começa a roncar, né? É até gozado. E aí fala, nossa, eu tenho insônia, mas já comecei a dormir? É, começou a dormir, a insônia foi embora. Já melhorou. Então faça 20 minutos na massagem, 20 minutos, ó, depois 20 minutos no outro pé. Deixa eu pegar os pezinhos aqui, ó. Cadê os pezinhos? Deixa eu colocar aqui certinho. Você faz 20 minutos no pé direito, pé direito, depois 20 minutos no pé esquerdo. Não tem problema. A pessoa está dormindo, aí se está em casa, está dormindo, já deixa dormindo, quando ele vai ver o dia amanheceu. Vai amanhecer um dia fantástico. Vai ter dormido, relaxado, é super bom demais. Tá bem? Respondido a pergunta, de novo a Marcelena aqui, o... Ela comentou, o som está bom, e a imagem, professor, é uma aula também. Isso. Essa aqui é uma das primeiras aulas, tá? Vocês que estão aqui no YouTube, isso aqui é uma das primeiras aulas que eu fiz, dicas da fibromialgia, dicas para aliviador, é tudo aula, está tudo disponível para vocês, é só pegar e assistir. Clica quando estiver no meu canal, no YouTube, é só clicar na aba vídeos, tá? Na aba vídeos, que você tem todos, todos os vídeos disponíveis para vocês. Tem alguns vídeos que estão lá como privado. O vídeo privado é um vídeo que não está aberto, só está disponível para quem comprou o curso, ou é um vídeo que eu ainda preciso trabalhar ele para poder publicar, tá? Então, quando vocês rodarem e verem muitos vídeos privados, é por esse motivo. São dois motivos. Ou ele não está pronto para ir ao ar, ou esse vídeo é vídeo específico do curso, que só tem acesso efetivamente quem comprou o curso. está bem? Hora da aguinha. Ó, quem não toma água, hora da aguinha. Todo o tempo todo tomando água. Vamos responder. Já deu um joinha para lá. De novo a Marcelina comentando. Eu gosto muito dessa aula. Você foi bem realista. Isso. Então, é uma coisa que eu procuro sempre não ficar com meias palavras com o curso, né? E ir direto ao ponto. Do meu jeito, né? Às vezes eu brinco um pouco, deixo um pouco mais lúdico o curso, mas eu procuro fazer algo assim, bem interativo, né? Então, ela disse, é gosto muito, vou sinalizar aqui, sinalizar tudo assim, é gosto muito dessa aula. Você foi bem realista. Ela está falando sobre essa aula aqui, que é a primeira aula grátis, abertura da apostila. Isso, quando eu comecei, que a apostila está toda gravada, né? A apostila está toda gravada. Está aí disponível, da aula 1 até a aula 22. São 22 aulas que deram a leitura. É só assistir. Quem não assistiu. Vamos dar um joinha para ela. Opa, olha quem chegou aqui, a Nelci. Oi, Nelci, tudo bem? A Nelci é uma aluna minha, né, ela já fez o curso. A Nelci, ela mora em Uberaba. Deixa eu ver se eu não esqueço. Isso, é Uberaba, Minas Gerais. Ai, não, não queria abrir aqui. Vamos voltar aqui. Desculpa aqui. Não, tem que fechar aqui. Isso, cliquei lá na fotinha aqui. A Nelci também tem um canal aqui no YouTube. Mas, vamos lá. Se eu só sinalizar aqui. A Nelci, ela tem um canal no YouTube. Ela lançou, ela fez comentário há dois dias. E no canal dela tem 80 assinantes. Parabéns, Nelci. Nelci começou a fazer o canal dela. Não faz muito tempo. O canal dela vem crescendo. E aí, qualquer dia, a gente pode fazer um trabalho junto. Então, a Nelci disse assim. Olá, professor. É minha colega de profissão. É minha colega de profissão, Simone. Ela está falando sobre a Simone. Simone é essa moça aqui. Que está dando um beijinho carinhoso no ombro da mãe dela. A dona Shirley. Que é a dona Shirley. De novo. Ela tem a fibromialgia. Aí, a Simone atendeu a mãe dela, a dona Shirley. A dona Shirley se livrou da fibromialgia. Dores que ela tinha há 20 anos. Ó, aproveita aí para assistir esse vídeo. Que esse vídeo é um depoimento. Prepare o lenço, tá? Prepare o lenço que você vai se emocionar com este vídeo. Para quem ainda não acredita que fibromialgia há o que fazer. Assista esse vídeo. Se se convencer, ótimo. Se não se convencer, infelizmente vai ficar doendo. Vai continuar doendo. Quer que a dor vá embora? Chegue próximo da gente. Procure isso a ter. E a gente pode lhe ajudar. Tá bem? Então, vamos ler o que a Nelci comentou para a Simone. Então, lembrando que a Simone, ela está lá em Paranaíta, Mato Grosso. No extremo norte do Mato Grosso. E a Nelci está em Minas Gerais. Meu professor e minha colega de profissão, Simone. Olha, chegar onde chegamos, qualquer um pode fazer o curso e ter o diploma. Isso, é isso mesmo. Qualquer um pode ter o diploma. Mas, manter é o difícil. E você está saindo muito bem. Já passei por muita coisa. Muitos clientes vêm só uma vez. Mas, o que ele não sabe é que está perdendo, deixando de fazer o tratamento. Fazer uma vez é bom, sim. Mas, eles não entendem que é um tratamento de nós, terapeuta. Então, é isso mesmo. É uma coisa que acontece bastante. Acontece, está acontecendo com a Nelci. Acredito que aconteça com outros terapeutas também. O cliente, ele chega no espaço terapêutico morrendo de dor. Ou, enfim, com qualquer outra queixa que ele tenha. Aí, com o trabalho que nós fazemos, por ser um trabalho de excelência, modéstia à parte, nós fazemos um trabalho muito bem feito. E a gente ensina também, muito bem ensinado. Tanto que a Nelci, deixa eu apontar aqui meu dedo. Cadê meu dedo? Tanto que a Nelci, ela faz um trabalho bem feito. Tanto bem feito, que o cliente acha que não precisa vir mais. Faz uma sessão só e não vem mais. Então, do jeito que ela comenta aqui, e eu também comento na apostila, que é um tratamento. O ideal é o cliente manter vindo algumas vezes. Para ele evitar aquilo que na aula, eu já expliquei para vocês. Evitar, cadê minha mão? Evitar o voo de galinha. Quem já viu a aula do voo de galinha? O que é o voo de galinha? A pessoa melhora, de repente, e acha que já está tudo bem. Só que a tendência é dela haver uma queda dessa melhora. Então, como uma galinha não voa, lembra do voo da galinha? Ela dá uma sessaricada e cai. Esse que é o risco da pessoa, quando ela cair, do nível de melhora, ela, aí, então, para não haver essa decolagem súbita, e uma queda súbita, o cliente precisa fazer uma sessão, cadê minha mão? Faz uma sessão, faz outra sessão, mais uma sessão, quem sabe uma quarta sessão, cadê outro meu dedo? E assim ela vai melhorando. E aí, essa melhora se torna perene. Ou seja, ela dura muito tempo na vida da pessoa. E ela não tem aquele pico de melhora e aquele pico de queda. Não é isso que nós queremos para nossos clientes. A gente quer que o nosso cliente melhore e se mantenha bem por um longo período. Por isso, precisa-se enxergar a reflexologia como uma terapia. Que precisa, pelo menos... É porque a pessoa, então, quantas sessões eu faço, Roberto? Então, eu sugiro, no mínimo, desde que a pessoa possa, que faça, no mínimo, três sessões. No mínimo. É uma teoria para ter um... Cadê minha mão de novo? Para ter um início, um meio e um fim. Isso é teoria, não é regra. Às vezes o cliente começa a vir, nossa, eu estou super bem, nossa, melhorei muito, coisa e tal, aquelas dores que eu sentia, não sinto mais. Ah, eu posso continuar vindo? Pode, lógico que pode. Eu posso vir toda semana, se eu quiser, lógico que pode. É bom, é indicado, vem toda semana. Tá bem? Então, Nelci, obrigado pelo seu comentário. É muito providencial, muito bacana. Vamos comentar agora a Cristina Gonzalez. A Cristina comentou assim, Está muito bacana mesmo. Estou me organizando. Ainda não dá para mim, mas sou louco por fazer esse curso. Isso, Cristina. Assim que der, estou aqui para te ajudar, para ter essa oportunidade. Lembrando, para estar comentando sobre esse vídeo aqui, que foi o lançamento que eu fiz, agora em fevereiro de 2020. Este valor de desconto de 300 reais, foi válido para este dia. Hoje, eu estou gravando agora, hoje é dia 7. Cadê o mouse aqui? Vou parar aqui embaixo. Olha o mouse aqui embaixo. Hoje é dia 7 de fevereiro. Então, hoje, esse desconto de 300 reais não é válido. Então, ontem, que foi dia 6, o desconto era de 250 reais no curso. Hoje é dia 7. Tem desconto? Tem desconto. Mas hoje o desconto é de 200 reais no curso. Tá? Então, à medida que os dias vão se passando, os descontos vão diminuindo. O prazo de lançamento vai até o dia 12. Nos últimos dias de lançamento, o desconto será de 50 reais. Ah, então eu quero aproveitar que hoje o desconto é de 200 reais. Então, entre em contato para você poder ter o link e fazer o curso. Tá bem? Dá um joinha aqui para a Cristina. Cristina, obrigado por os comentários. Olha só quem apareceu aqui. O Juarez. Oi, Juarez. Bom dia. O Juarez é um colega nosso, um amigo nosso aqui de Sorocaba. Ele tem o seu espaço, trabalha. Ele é um terapeuta capilar, o Juarez. Se você está com um problema aí na sua cabeça, talvez de calvície, enfim. Quer aprender a cuidar do cabelo? Procura o Juarez. Ele tem, trabalha ele, a esposa deles, tem um salão de beleza. E o Juarez é especialista na área capilar. E fez o curso comigo de reflexologia. Fez o curso das dores físicas. E fez o curso das dores emocionais também. O Juarez comentou assim. Roberto, gostei. E muito da sua explicação. Só tenho a agradecer por tudo. Que Deus continue abençoando você. Já estou trabalhando. Posso dizer, foi melhor coisa que fiz. Olha que legal. Foi conhecer você. E através do seu conhecimento, do seu carinho, nós estamos tendo grande resultado. Um abraço, um gratidão. Poxa, Juarez, que legal. Obrigado do seu comentário, cara. Sucesso para você aí. Eu sei que você é um cara muito dedicado, esforçado no seu trabalho. E o seu resultado, lógico, tenha o dedo nosso, né? Mas tenha também o dedo seu, Juarez. Seu e de todos que estão fazendo o curso. Aquelas pessoas que estão tendo resultado positivo. Porque você se empenhou. Procurou absorver todo o conhecimento que eu passei nos cursos. Sempre está me questionando também. Quando tem dúvida, questiona. Então é isso que é interessante. Você, aluno, você, aluna, me questione, me pergunte dentro do suporte ao aluno. E quem é aluno tem o direito de participar num grupo de estudos no WhatsApp. Um grupo mais refinado, onde eu dou um pouco mais de atenção para todos, né? Então o Juarez está comentando sobre esse vídeo, que é o vídeo de encerramento da leitura da apostila, né? Lembra da apostila? Quem já assistiu as aulas da apostila? Então está todas as aulas gravadas. Essa aqui é das dores físicas. Eu estou em fase agora de gravar das dores emocionais. Vão ficar todas gravadas também. Juarez, um abração para você. Dá um joinha aqui que eu já comentei. Já gravei, né? Aqui o seu comentário. Vamos aqui para baixo. Olha só quem apareceu aqui. A Juliana. Juliana Sanches. A Juliana, ela é daqui de Sorocaba. Ela é manicure, pedicure. Tem o seu espaço lá, aqui em Sorocaba, lá no bairro Mineirão. Já fez o curso comigo. Os dois cursos. Algumas outras participações também fez. Ela também fez o curso da Quick Massage, né? E está aí. Obrigado, Juliana. É uma parceira nossa. A gente está sempre conversando. E ela comentou aqui sobre esse vídeo, né? Lembrando que esse desconto foi para o dia 5. Ontem, dia 6, o desconto foi de R$250,00. Hoje, dia 7, hoje o desconto é de R$200,00. Amanhã vai ser dia 8. Amanhã o desconto é de R$150,00. E assim a gente vai. Então dá mais um joinha aqui para a Juliana. Deixa eu ver se vai ficar marcado. Não, deixa eu ver se eu clicar duas vezes aqui e não dá o curtir. Obrigado, Juliana. Aqui a Marcia Helena. Vou sinalizar aqui o que a Marcia Helena está comentando. Todas as aulas é muito boa. Que a gente aprende muito mais. Ô, Marcia, obrigado, obrigado. Faço isso com muito carinho, com muito gosto. Ela está comentando sobre esse vídeo que eu falo sobre a minha história. É um vídeo muito interessante de assistir. Tem muitas dicas aqui. Eu vou contando sobre a minha história. E está recheado de dicas aqui dentro. Está recheado de muitas dicas nesse vídeo. Então assista esse vídeo. Marcia, brigadão. Dá um joinha para você que eu já comentei você. Aqui você de novo. Marcia comentando aqui sobre esse vídeo. Professor, uma aula simples e boa para memorizar uma boa tarde. Essa aqui foi uma sequência, terapia de minuto. Isso aqui foi uma sequência de vídeos que eu fiz com o objetivo de, em um minuto, um minuto e pouquinho, eu passar uma sacada interessante. Então, este vídeo é um vídeo para dores de dente. Se você tem aí dor de dente ou vai trabalhar alguém, um seu cliente que está com dor de dente, assista esse vídeo e aplica a técnica. Você vai se surpreender. Marcia, brigado seu comentário. Agora vem, é uma outra, é Marcia, mas é uma outra. Aqui é Marcia Helena, aqui é Marcia Ferreira. Vamos comentar Marcia Ferreira. Vamos sinalizar o comentário dela para a gente manter focado aqui. Boa tarde, fantásticas aulas. Obrigada por repartir todo esse conhecimento. Ansiosa para as aulas emocionais. Que legal. Parabéns por ser esse profissional excelente. Ô Marcia, muito obrigado. Obrigado a você. Ela está comentando aqui sobre esse vídeo, né? Que é a última aula de encerramento do curso, né? Bacana, Marcia. Muito obrigado. Eu faço isso com muito gosto, com muito carinho. É daqui que eu tiro meu sustento, é daqui que eu tiro meu trabalho, é daqui que os alunos chegam, né? Então, espero muito que você possa ser efetivada como minha aluna. Você e todos os outros. Dá um joinha aqui para você também. Nosso vídeo já está com 44 minutos. Vamos avançar mais um pouquinho. Comentar agora. Magnólia Cardoso Correia. Estou gostando muito. Sinalizar aqui, gostando muito. Ela está comentando sobre esse vídeo. Ó, esse aqui foi o nono vídeo. Lembra que eu falei que são 22 aulas? Essa apostila que eu estou gravando, são 22 aulas. Está vendo? São 22 aulas dessa apostila. E por falar em apostila, a folha na impressora acabou. Então, vamos de novo lá para a impressora. Para quem está acompanhando desde o início, eu estou imprimindo apostilas, né? Para os alunos. Então, vou lá. Então, hoje é só nessas horas que vocês vão me ver hoje. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, folhas aqui. Vamos alimentar a impressora. Lembra que eu falei que eu estou com pouco tempo de atender os clientes no espaço terapêutico? É porque eu estou dedicando tempo em preparar material para o curso. Ok? Vamos ver se eu estou aparecendo aqui para o curso. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui. Vamos ver se ela vai puxar a folha direitinho de novo. Isso. Voltou a puxar. Vamos ver. Ó, parei para tomar mais um golinho de água. A água é importantíssima. Vamos acompanhar se vai puxar a folha direitinho lá. Para a gente continuar aqui lendo os comentários e dando algumas dicas para vocês. Então, já dizendo assim, importante que no YouTube, obrigado dos comentários assim, me elogiando. Mas sempre que você tiver um elogio ou alguma coisa, obrigado, continue fazendo. Isso é importante. Mas aproveita e faça uma pergunta. Manda um elogio ou alguma coisa e já emenda numa pergunta. Aí eu já aproveito quando eu vir fazer os comentários, já passar alguma dica para vocês. Olha lá. A impressora começou a puxar. Tudo funcionando direitinho. Vamos aproveitar nosso tempo e vamos voltar aqui para a tela do computador. Fazendo as respostas para vocês. Legal? A impressora deu uma paradinha, mas ela vai continuar. Então, a Magnolia comentou. Estou gostando muito. Então, ela falou sobre o vídeo nono, né? Só pegar aqui o pezinho do jeito que eu... Opa! Olha, eu bati aqui. Os pezinhos, né? Do jeito que está lá na aula 9. Tá? Então, são 22 aulas desta apostila que eu estou imprimindo. Tá bem? Vamos levantar um pouquinho aqui para mostrar a tela do meu computador. Tá vendo quanta coisa aberta ali para a gente poder trabalhar? Beleza? Dá um joinha aqui que eu já comentei. Obrigado, Magnolia. Vamos baixando aqui. Olha o Juarez apareceu de novo em mais um comentário. Parabéns, professor Roberto. Gostei. Falando sobre a minha história. Bastante gente comentando sobre a minha história. Assistam esse vídeo. Porque aqui não tem eu só falando de mim. Eu vou falando de mim e vou dando dicas. Sacadas super daora, super interessante aqui. Dá um joinha para o Juarez. Um outro colega aqui. Um perfil bacana, divertido aqui, né? Gostei do perfil da fotinha aqui do Sazuke NXB. Seja muito bem-vindo. Olha, tem um canal no YouTube. Tem 16 assinantes. Legal. Também está comentando sobre a minha história. Ele falou assim, ó. Ótimo vídeo e história da vida e de sucesso que o professor Roberto compartilha conosco. Deus lhe ajude a continuar a ajudar as pessoas. Oi, Sazuke. Obrigado pelo seu comentário. Eu já tinha deixado um joinha. É, tem que deixar já clicado. Senão vai ficar descurtido. Obrigado seu comentário. E vamos em frente comentando sobre o vídeo aqui. Agora a Juliana. Juliana de novo. Ela mora aqui em Sorocaba. Ela é manicure, pedicure. Também é reflexoterapeuta. Ela fez o curso comigo. Fez o curso das dores físicas. Fez o curso das dores emocionais. Fez o curso de quick massage. Está atendendo. Está super satisfeita. Tanto que o esposo dela vai fazer o curso com a gente também. O Alessandro. Aproveita aqui para deixar um abraço para o Alessandro. Ela comenta sobre o meu vídeo e a minha história. Ela colocou assim, ó. Ideia muito boa essa do curso online. Ah, o Alessandro está interessado. Aqui é o esposo dela. Obrigadão, Juliana. Esperando o Alessandro. Vem fazer o curso com a gente. Assim que der, ele vai estar com a gente. De novo, aqui é a Juliana. Comentando sobre esse vídeo. Ficou ótimo esse vídeo. Apenas ser bem longo. Gostei muito. Parabéns. Obrigado do comentário, Juliana. Realmente, esse vídeo, ele ficou um vídeo longo. Ficou um vídeo de uma hora e quinze, uma hora e vinte. Eu conto sobre a minha história e é recheado de dicas nesse vídeo. Então, assista o vídeo que eu vou falando sobre mim, sobre a minha trajetória. Como eu me tornei um professor de reflexologia. E vou dando dicas e sacadas para vocês. Então, assistam esse vídeo. Ah, não tenho tempo de assistir o vídeo inteiro. Então, assiste uma parte. Depois, quando você tiver algum tempo, você vai lá e assiste a outra parte. E assim, quando vai ver, você já assistiu todo o vídeo. Tá bem? Aí, de novo, a Juliana comentou. Ela fez um comentário em cima do comentário dela. Deixa eu sinalizar aqui. Que isso aqui eu ainda não tinha lido. Precisando de ajuda, só pedir. Se eu estivesse no seu lugar, eu pediria ajuda aos universitários, seus alunos. A Juliana, ela é muito divertida, né? Eu gosto muito. Ela é bem humorada e ela vai brincando com as coisas. Mas é isso aí. Então, sempre que eu tenho dificuldade, eu peço ajuda. Ah, tô lembrando. Eu tava dizendo isso aqui. Lembra que eu comentei no começo que eu tô sem tempo de atender os clientes? Porque justamente eu tô aqui criando conteúdo pra vocês. Então, ela tá dizendo assim, peça ajuda aos universitários, né? Seus alunos. Então, eu já tô pedindo ajuda. E ela não me respondeu. Viu, Juliana? Você não me respondeu. Você fez outra pergunta em cima da pergunta que eu fiz. Eu quero saber qual é a sua resposta. Eu continuo me dedicando mais aos cursos ou mais aos meus clientes? Então, fazendo uma pergunta pra Juliana e pra vocês também. Mas, de toda forma, um joinha pra ela também. Bom, pessoal. Estamos com 50 minutos de vídeo. Eu vou até 60 minutos. Depois eu vou encerrar, tá bem? Aí, em um outro momento, eu continuo fazendo esse trabalho de leitura. Ó, já estamos há três dias atrás. A Lidiane Moura disse assim, doeu até no timo mesmo. Deixa eu só sinalizar aqui. Ela tá comentando sobre esse vídeo, que é a aula terapia. Muitas pessoas melhoraram. Isso, eu fiz uma aula terapia, ensinando a fazer a massagem. E muitas pessoas tiveram resultados ótimos de assistir esse vídeo. Obrigado, Lidiane. A Lidiane, de novo, comentando aqui. Ela deixou esse comentário e mais outro abaixo. Vamos ler os dois. Ela disse assim, apertei e doeu também, comentando sobre esse vídeo. Não deixei o joinha pra ela aqui. Um joinha pra ela. Outro joinha pra ela. Legal quando vocês comentarem. Diz a cidade que vocês falam também. Olha, fala de tal cidade, tal, 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 parará. A gente vai sabendo de onde vocês são até onde eu estou chegando. A Lidiane comentando de novo. De novo sobre esse vídeo, né? Pelo jeito ela aproveitou muito esse vídeo. Ela deve ter gostado muito desse vídeo. Ah, ela comentou. Ela é de Bauru. Legal. Sim, eu quero me livrar da fibromialgia. Lidiane, Bauru, São Paulo. Dói até o cabelo. Então, Lidiane e amigos e amigas aqui. Nos vídeos, quase todos os vídeos, eu coloquei um card, né? Uma mensagem que aparece na tela. Ou no final do vídeo, tem um card dizendo que é depoimentos. Tem 17 vídeos, né? É uma playlist, né? Nessa playlist, acho que hoje tem 17 vídeos. Assista essa playlist. Que essa playlist é formada por pessoas que sofriam com fibromialgia. E hoje estão super recuperadas. Então, assista esse vídeo. Se encoraje que você também vai se livrar desse tormento que é a fibromialgia. A Marcelena, vamos sinalizar aqui. Marcelena, boa tarde. Professor, eu gostei demais. Muito obrigada pela aula. Ah, tá comentando sobre... Essa aula aqui foi um trabalho que eu fiz. Eu gravei aquilo que eu chamo de terapia completa. Aqui é um recorte, esse vídeo aqui é um recorte do trabalho todo, né? Que esse vídeo todo aqui, o vídeo completo desse vídeo aqui, ele tem uma hora, uma hora e pouco. Onde eu atendi aqui a Carol, que a Carol sofre ou sofria com fibromialgia. E no final desta terapia, ela deixa um depoimento incrível. Incrível. Onde ela não se sentia nem um pinguinho de dor. Nada, 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 nada. Esse vídeo também, lembra que eu falei agora de pouco nos depoimentos? Nos depoimentos tem esse vídeo aqui, acho que ele tá na íntegra. A Carol deixando o seu depoimento. Então assistam. Deixar um joinha aqui, pra Márcia. E aqui abaixo, Ana Paula Alves de Souza. Ela disse assim, estou amando essas aulas. Olha, ela tá comentando sobre a terceira aula. Terceira aula do quê? Da apostila. Ó, a terceira aula dessa, da apostila, que eu falei pra vocês que eu tô imprimindo. Então foi a terceira aula da apostila. Eu já finalizei a leitura dessa apostila. E ela ao todo, teve 22 aulas. Estão todas aqui no YouTube pra vocês assistirem. Deixar um joinha aqui. Tá? Obrigado, Ana Paula. E depois você fala aí de qual cidade você fala. Agora a Simone Souza. A Simone. Simone já é cliente minha. É aluna, né? Ela deixou esse comentário sobre a vigésima aula. Amo esse exercício. Mudou completamente meus dias. Mesmo nos dias que não atendo, faço ele. É maravilhoso. Nossa, vou deixar uma curiosidade pra vocês. Então assistam esse vídeo. Assistam esse vídeo aqui, ó. Vai ajudar vocês a se livrar, a se harmonizar. Deixar a vida mais leve. E como eu falei que eu tô imprimindo a apostila. Olha a apostila aqui. Impressa inteirinha. Mais uma finalizou. Eu vou dar um outro comando aqui na impressora. Para imprimir mais uma cópia. Então vou, por instante, parar aqui. Tá? Tô aqui dentro da apostila do arquivo dela. Dá um CTRL P. Tá? Apreciou lá. Vou dar um ENTER. Isso. E a apostila vai voltar a ser impressa. Vamos voltar à nossa aula. Tá vendo, pessoal? Lembra do feito é melhor que perfeito? Vamos aproveitar e tomar um golinho de água. Tô fazendo a aula pra vocês. Tô imprimindo a apostila. Tenho que ir pro correio hoje. Hoje tenho que ir pro correio. Tenho que postar material. Quem comprou meus materiais para entrega nas residências. Hoje é dia de correio. Daqui a pouco eu vou almoçar. E preparar o material. E levar pro correio para ser entregue. Pra quem comprou a apostila. Ou comprou a palpador. Ou comprou mapa. Então, a tarde é o dia de correio. Tenho várias postagens pra fazer. Lembra? Tudo isso eu justificando pra vocês. Que eu não tô tendo mais tempo de atender no espaço terapêutico. Porque dar aula, fazer todo esse trabalho, toma muito tempo. Faz com muito gosto. Com muito carinho. Mas tá me doendo o coração não atender meus clientes no espaço terapêutico. Vamos avançar aqui. Então, a Simone. Obrigado, Simone. Já tinha deixado um joinha nessa aula. A Márcia e a Helena. Ah, lembra que eu falei do tratamento que eu fiz na Carol? Né? Então, essa é uma outra parte da aula, né? Que eu dividi. Ah, tem aula na íntegra. Aqui na internet. No canal no YouTube. E eu dividi a aula em partes, né? Das quatro terapias que eu fiz nela. Então, ela disse assim. Professor, eu gosto demais das aulas. E tô praticando em mim e no meu marido. É isso, Márcia. Parabéns. Sucesso. Espero que você tenha todos os resultados positivos que você busca. Tá? Então, aqui, finalizando. Aqui nessa hora que eu tava finalizando o atendimento na Carol. Dá um joinha pra ela. Estamos com 57 minutos. Eu vou com esse vídeo até 60 minutos. Depois eu vou encerrar. Vou partir pro encerramento. A Márcia e Helena, de novo, deixando um comentário. Deixa eu sinalizar mais esse comentário. Professor, eu faço em meu pé e gosto de fazer para aprender todas as aulas. Vou assistindo. Vou fazendo isso. Então, é legal. Tem as aulas que eu faço que eu vou me ensinando a fazer a massagem. Ponto a ponto, passo a passo. Você que tá nessas aulas assistindo eu fazer ponto a ponto, passo a passo. Na hora que você tiver uma dúvida, dá uma pausada no vídeo. Volta no vídeo. Assiste de novo. Volta, assiste. Volta, assiste. Assim você aprende. Aprende. Fica tudo bem mais fácil. Tá? Então, ela comentou. Ah, e esse vídeo aqui é super interessante, hein? Quem aí tá acima do peso e quer emagrecer um pouquinho? Então, esse vídeo é um protocolo que eu elaborei. Eu elaborei esse protocolo para ajudar no emagrecimento. É um vídeo super da hora. É um dos vídeos que tem mais visualização aqui no YouTube. Tá? Deixar um joinha para a Márcia e Helena. E aqui abaixo, vamos finalizar com a Márcia e Helena aqui, ó. Bom dia, professor. Professor, eu bebo muita água. Ó, lembra? Tô com meu copinho de água aqui. Vou tomar mais um golinho. E nesse vídeo aqui, para emagrecer, eu comento da importância também de tomar-se água. Precisa-se tomar muita água. Dá um joinha aqui. Olha, eu vou fazer mais esse comentário e depois eu vou encerrar o vídeo, tá? A Suzane, povoa Ribeiro. Faz quatro dias esse comentário. Ela comentou sobre esse vídeo. Como finalizar reflexologia podal. Ah, esse vídeo eu ensino como você finalizar um atendimento. Como você finaliza o atendimento? Ela disse assim. Roberto, me fala o que poderia fazer com o problema na minha tia. Ela pegou muito peso quando meu tio estava com os armei. E agora está com muitas dores no pescoço. O que você poderia me aconselhar para amenizar? Então, Suzane, então fica a pergunta. Essas dores são dores causadas pelo peso, né? Cadê o mouse aqui? É a minha tia porque pegou muito peso. Então, essas dores é por conta desse peso físico, né? De ter que cuidar para lá, para cá. Ou ficou um peso. Porque como estava com Alzheimer, né? Então, isso tudo também cansa. Isso pesa também emocionalmente. Então, tem o peso físico, a dor física. Porque machucou, né? Está machucado fisicamente. E tem o peso emocional. Então, fica uma pergunta. Muitas das vezes, o que sobra, né? É um peso emocional. Porque tem até uma sugestão. Eu vou gravar um vídeo. Porque o cuidador precisa ser cuidado. Toda pessoa que cuida de alguém, ela precisa ser cuidada. Então, todo cuidador precisa ser cuidado. Então, aqui na internet, aqui no meu canal no YouTube, eu tenho vídeos específicos que ela está comentando aqui sobre dor na coluna. Tem vídeos específicos. Dá uma rodada. Quando você entra no meu canal no YouTube, você entra no meu canal, tem a aba ali, vídeos. Está vendo aqui, vídeos. Em algum lugar no meu canal, vai ter essa aba, vídeos. Então, você clica na aba vídeos. E aí, você olha todos os vídeos que tem. E aí, tem vídeos específicos para dor na coluna. Tem vídeos específicos para dor emocional. Então, aí você vai conseguir obter a resposta. E são respostas dadas em aula. Onde eu estou ensinando como fazer a massagem. Está bem, Suzane? Obrigado da sua pergunta. Dá um joinha aqui. E eu vou finalizar aqui com esse comentário aqui da Suzane. Tá? Já estamos com uma hora e um minuto. Vou finalizar com esse comentário da Suzane. Roberto, dicas maravilhosas. Muito obrigado. Tá? Comentando sobre esse vídeo aqui. De como finalizar a terapia. Pessoal, assim, então, eu vou encerrar esse vídeo de hoje. Agradecer a todos e a todas que estiveram aqui no ouvido. Aqui, nesta, assistindo esse vídeo. Pedir para vocês aí, deixarem seus comentários. Quando for comentar, diga a cidade que você fala. Se vai dar um elogio para mim, eu agradeço. Faça, é importante. Mas também faça uma pergunta. Para eu poder também aqui responder a sua dúvida. Tá bem? Eu sou Roberto Rodrigues. Sou reflexo-terapeuta podal. Estou aqui fazendo o trabalho de mostrar o conteúdo do que a gente tem para mostrar para vocês. Obrigado. Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Sucesso a todos. Tchau, tchau.